100 milhões de acessos, 100 milhões de visualizações, milhões e milhões de pessoas ao redor do globo, milhões e milhões de momentos em que pessoas, em que adoradores espalhados pelo mundo se lembraram do fato de que lindo, lindo, lindo é o Senhor, se lembraram ou foram levados a serem lembrados do fato de que, como Ele, outro não há. Enquanto essa canção vai tocando ao fundo, eu sou e espero que você também seja mais uma vez lembrado. Assim como aqueles anjos descritos no livro de Isaías, no capítulo 6, o texto ali vai nos dizer que eles cantavam uns para os outros. Porque Deus não precisa ser lembrado de quem Ele é. Mas eu e você precisamos constantemente, precisamos ser lembrados porque nós nos distraímos, nós esquecemos e essa canção ecoou pelo menos 100 milhões de vezes por este canal e a gente fica sem palavras por conta do peso, do tamanho, da responsabilidade que é estar envolvido em um ministério como este, porque todo aquele que se coloca em uma posição como essa, ele se vê sendo um canal, um instrumento, colocando palavras nos lábios daqueles que o amam. Que responsabilidade terrível! É algo que faz as minhas pernas tremerem. E a todos vocês que têm caminhado conosco ao longo desses anos, nós bendizemos ao Senhor, por essa amizade, por essa parceria, tudo isso que acontece agora vem num momento muito chave, num momento de transição, num momento em que nós estamos começando, desbravando novos caminhos, novos trabalhos a fim de continuar alcançando aqueles que precisam ser vistos, aqueles que precisam ser ouvidos, as suas dores precisam ser evidenciadas para que os amigos do bem, para que aqueles que são amantes do Senhor e amam aqueles a quem o Senhor ama, possam se juntar a nós e se doarem a fim de que outros confessem que lindo, lindo é o Senhor. confessem que eles não têm um outro clamor, senão esse desejo de ver a beleza, de ver a glória, de ver a bondade, de ver os sinais da sua presença, da sua majestade, da sua graça no nosso meio. Obrigado por cantar conosco, obrigado por clamar conosco, obrigado por fazer manifesto, por serem resposta desse clamor que é espalhado, não só pelo sertão, mas por todo mundo, esse clamor deste mundo que deseja vê-lo, que deseja conhecê-lo, obrigado porque vocês têm sido resposta. continuem conosco, por favor, em oração, em torcida, aguardem por aquilo que vai ser revelado, por aquilo que vai ser desvendado, e que o Senhor continue sendo visto através de nós, que o Senhor continue sendo desejado, amado, adorado, através de tudo o que nós fazemos, através de tudo o que eu e você fazemos. Deus abençoe, querido. 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 Deus abençoe, querido.